Se teu livro fosse publicado no mundo inteiro, o diabo não teria tanta força. Hoje, 14 de outubro de 2015, o domínio sobre a Terra ficou por um momento, o que não deveria existir. Mas ele está agindo rápido, como se ele fosse o dono do mundo. E até isso, ele está no meio dos piores bandidos assassinos, e tem que seu nome falar na igreja. Mas não é, apenas é o cumprimento das escrituras, uma besta em forma de um homem. Esse vem mexendo no santo sacramento da santa e pecadora igreja católica. Eu, Padre Pio, também fui atingido muitas vezes, quis ele dominar-me para não falar a verdade. Mas consegui, fui direto pisar na ferida dele. Sofri, mas valeu. Meus estigmas fizeram com que ele não pudesse comigo. Por quê? Era visível na frente da humanidade. Foi um tempo em que a igreja ainda estava no mesmo sentido como era antes. Ele disse, ninguém podia tocar na santa hóstia, depois de consagrado, a não ser só o sacerdote. Mas agora ele vem fazendo com que a maior parte possa participar, pondo a mão até dentro do cálice. Mas, isto são bem poucos que conseguem enxergar. É uma falta de respeito para com Jesus sacramentado. Onde a desordem vem tomando conta dentro da igreja que Jesus passou a Pedro I. Que a igreja deve ser falado, os santos, aqueles que deram a vida por Jesus. E não um que matou milhões de pessoas. E que agora está em tuas mãos, Pedro II. Só passou, aliás, Pedro II. Tu tens, só tu tens o direito, como estás tendo, de falar toda a verdade. Não te conheci, mas posso ver como tu lutas, como se fosse um de nós que demos a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Tu, irmão, és uma pessoa que diante de Deus outro não teve que escrevesse como vens escrevendo. Tudo para dar o conhecimento da verdade. Veja, meu irmão, aqui contigo tu só não me vês, mas perto de ti estou, com a permissão do nosso bom Deus. A palavra viva de Deus, como é chamada, o teu livro é uma enciclopédia, como nunca houve, a não ser a Sagrada Escritura. Só esta, sim, que pode ser mais comentada. Mas se este teu livro viesse a ser publicado no mundo inteiro, o diabo não teria tanta força. Mas tem esses que não admitem, porque estás sendo um anjo diante de Deus, como foram enviados tantos na Terra. E que hoje posso ver com meus olhos, em redor de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria, sua mãe e nossa também. Santo Padre Pio e Pedro II. Santo Padre Pio vê claramente, agora que está no céu, a quantidade de santos que se formou-se na Terra. Porque lutaram tudo pela verdade. E o Padre Pio, como foi um santo, e como é um santo, o diabo quis vencer ele. Maltratou muito. Mas ele não pôde derrubar de uma vez, porque ele tinha estigma. Então ele está dizendo aqui. É interessante que, alguns dias para cá, eu sempre venho pedindo, né, por todos os santos, Nossa Senhora, principalmente, a pedir a Deus, para ver se a minha mulher até possa curar dos seus problemas, a Silvana também possa ser ajudada. Mas, uns dias para cá, uns dias, eu comecei a me lembrar do Padre Pio. O Padre Pio foi um sofredor. É, então, na minha expressa, eu boto ele no meio. E agora, de repente, Padre Pio vem dizer que se teu livro fosse publicado no mundo inteiro, o diabo não teria tanta resistência. Não se falava tanto em criminosos que matou milhões de pessoas. E é isso que ele quer. É por isso que ele, adentro da igreja, ele está tomando conta do mundo em todo. Ele quer ser um Deus, mas um Deus assassino, um Deus que não tem piedade em ninguém. Como é que eu vou falar de um homem que não teve piedade em ninguém, fala todo dia, todo dia? É demais isso aí, é demais. A gente está vendo que não está certo isso aí, está errado. E eu luto pela verdade e não pela mentira. Nós temos que combater tudo isso. Se não agradou a Deus, só fez mal para Deus, por que tem que ser falado? Vamos falar nos anjos, nos santos, na Virgem Maria, nas santas. Quantas coisas lindas, história tem coisa linda. Agora fica eu aqui, batalhando num que matou milhões de pessoas. Está errado isso aí, tudo errado. Nós devemos lutar, lutar mesmo. Contra isso, porque o momento se aproxima, o momento chega da hora. Se nessa hora alguém está abrindo a boca para falar no assassino, eu não sei não se será perdoado. Temos que olhar essa falha terrível dentro de nós. lembrar sempre quem está junto com Deus. Isso é uma verdade. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Pai, do Filho e do Filho e do Filho. Aparecida